Resgate de um bebê, é isso, polícia militar, olha só o trabalho social do BOP, salvando esse bebê recém-nascido de apenas 11 dias, que se engasgou com leite materno no jardim Boa Esperança, em Goiânia. Os policiais fizeram os primeiros socorros, restabeleceram a respiração da criança para alívio dos pais, porque imagine você que susto, sem saber o que fazer, e o BOP aí socorrendo essa criança. Aí depois os policiais encaminharam o bebê ao hospital. Parabéns mais uma vez por esse trabalho. O IAPM apreendeu plantação de maconha e porções da mesma droga prontas para serem comercializadas em Jatai, no sudoeste do estado. Você está vendo cenas aí, duas pessoas foram presas e dois menores apreendidos. Também foi apreendida aí uma balança de precisão. Vamos lá, tá certo. Vamos lá. Então vamos falar de drogas incineradas agora. Mais de uma tonelada e meia de drogas são incineradas em Rio Verde, no sudoeste goiano. Os entorpecentes foram apreendidos em várias operações que foram realizadas aí nessa região. E aí E aí